O que é isso? 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 Eu sou um sniper, mas não tenho um bom sniper. O que é? O que é isso? 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 Eu vou me te dar um o show. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. e já idem para o lobo olha pô o a e ela ela é olha 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 isso olha Eu não sei se não tem mais um bom Eu já me abriu 3 Eu já me abriu 2 Eu já me abriu 1, 2, 3 Eu já me abriu 2, 3 Eu já me abriu 3 Eu já me abriu 3 eu não sei Eu não quero ir. E, eu não sei. Não, não sei. E aí eu não quero ir ao mesmo. Eu sou por outro lado, eu não vou ir. E eu não sou por outro lado, eu não vou ir. E aí eu não quero ir ao mesmo tempo. E aí eu posso ir ao mesmo tempo. Eu só vou... Eu até vou... Nossa, ele é Eu não sei se... Eu não sei se meu filho A você é que ele é muito ludo? Me diz, eu diria, eu e eu acho que ele é muito ludo Ah, eu acho que ele é muito ludo Eu sou um todo Eu sou um todo Eu sou um todo eu, eu sou um todo E aí? Eu estou! Vou! Eu estou! Eu estou o vício que eu avez feito. Eu não vou fazer isso. Veja, veja! Veja, veja... Eu vou me levar um pouco. Né, garaca! Ema 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 Zilemir gehört jetzt uns Jo Jo Ema Kotebe Ele não é ele nem é um Kempfer Ele não é tritinho Ele é tritinho e sad Olha a Pony Eu acho que vou sair um Bobo Trio Sair um Trio Eto, vai ser um Bobo Ooooooooy Hamza Aaaaaa Hamza 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 Eu vou ouvir Emano Trio Emano 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 Mano Imano Ce input Emano Emano Kir Emano Ah, eu blei! Ah, eu blei! Ah, eu blei! Ah, eu blei! Leg! Justo assim! Ah, doce-me! Ok, vem! Danke! Das war knapp! Ah, não é! É um tempo que eu faço! Eu... Eu sei! Eu... Eu estou... Eu... Eu... E não. Não... Não sei! É um gateil... E é um youtube que... Este Chester tá nevvedica. Este Chester tá helpando os senaipeiros. Estou aqui você sabe, mas temos uma estáta. igurando os senaipeiros... Eu vou usar... Eu estou... Eu deitorei... Eu não vou usar uma... Não vou usar uma... Eu vou usar um нап compensation, E um pouco de ração A que você acabe? A gente que eu não me chamo de máquina, não é celular A gente a gente não me dá muita coisa Regenboogger Regenboogger E o meu amigo Sniper Você viu? Dias, eu disse no Disner, eu disse no... Eu... eu disse no... Eu tenho um lugar para fazer um quadril e e eu e, ora, a need a cidade. E, eu e, eu vou me ver. Eu, eu vou te ver, eu vou. Oh, bravo. Eu e... Eu e... E aí? Eu que vou te ver em meu lado. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou te ver um cara. Eu e, eu, eu... Eu te are... O meu, eu vou e conhes. a 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 Hamza, Hamza, Hamza! Hamza, 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 good game. Wir haben den ersten feindlichen Soldaten eliminiert. GG's. Wir kontrollieren jetzt genügend Ziele, um den Ausgang dieser Schlacht zu bestimmen. Good game. Jetzt gehört Ziel, Emil und Hamza. Hamza, 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 ist zu人. Ja, ist zu人. Ja, ja. We are. We are. Fãi! Ope, tope! Fãi, 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 fãi! Ai, fãi! Estã-te, não me pôr, eu... Tio, Friedrich, o que é só? Ai, fãi... Fãi, fãi, fãi! Fãi! Fãi, fãi, fãi! Fãi! Fãi, 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 fãi! Fãi, fãi! Good game. O senhor�стiu a firedala, cita o Giãn, Good game Good game que tu e aquilo? Ope... hom, hom, hom! Uma, olha apa, angiã! O que é isso? Não se esqueça do céu! A espécie do céu! Ei, eu não vou. Eu não vou morrer. Quem? Ele... Eu não vou dizer a gente. Eu não vou. Eu não vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou morrer. Ele está no fogo, mas ele está no fogo. Não tem problema. 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 Eu posso ir para o fogo, mas o meu coração lento. Ah, Chapter! Por quê a gente vai na casa? Ai! Ai, olha só porque está a casa! Ah, eu sou ovo, não é! Eu sou ovo! Não! Vamos! Ah, tem amores! É tudo! Porque não está aqui, porque não está aqui, porque não está aqui. Tem тебя que me anger. Não, não, não. Qual é o meu botão? 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 Ovo botão está lá, que se chama G. Não posso, eu vou fazer toda a janela. Qual é esse botão? Ah, eu vou fazer aqui. Quanto é rindo? Eu sei quem eu pego. Ou... Me dão. Mas não é muito jeito. !" Ugo o abraço, será que temos agora?! Esse é o bote, mas do outro lado é o último. Sim! Vamos ver o que está aqui... Onde, onde? O que ele... Não, ele é o outro. Não, não, eu não... Eu sou um olho. Não está aqui, né? Não está aqui, né? Não está aqui, né? É isso, tá bem? Não está aqui. Estou ali, né? É isso! Eu estou com a mão, eu estou com a mão. É isso! Eu estou com a mão, eu estou com a mão. Não... Não, eu não vou a mão. É isso, é isso. A gente está aqui. Para dar um minuto. Bem, eu estou com a mão. Está aqui. Não está aqui. Eu estou com a mão. É isso, é isso, eu estou com a mão. Isso. Eu estou com a mão. Obrigado. Obrigado. Hamza, šte, jaz sem celi nešto posto, gdje tudi on je ič, jaz sem posto neki link. Šta šalješ ti ovo Hamza? Pa, e, sad če mi još jedan kolega doš, da igramo svi tri, da zato on ne ima BNP, da sem ga jaz, a hend s figanju. Pa imal sajto? Pa, e, jaz sem gleda, da sem moriš bajt retno. Hmm, Jaka onda to onda nek ide u gaming. Ima jedan kanal da ose gaming. Dal, zašto je to? Za koja to igra? Istu betfili? Istu betfili, da, za betfili to. Ono je, jel sem kliknu na to i ništo. Ti si to poslala na Discord? Da. I jel piše, iz des grupe betreten. Čekaj. Is der grupe betreten? Znači ja sam tu u toj grupi. Jesi onda, e. I sad idem na kanal gaming. Eto. Hamza? Da. Tu sam. Na gaming. Iđe ti taj kolega? Sad će doći. Igrat isto u uma, što igrat isto, jel? Da. Ok. Igrat. E, leko je da ti sedaj ulič. Eto ga ulične. Samo leko. Nikom sa laman. Ej. He, ja sam, nekoga in lalja njima. Pašek za sebe. Pašek. 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 Ja emat punja. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. eu acho que não obereira stand gestão da opção eu acho que eu não sei eu acho que não mas éstas Não, eu não sei o que eu disse. O que é mais melhor que a gente está em nossa mão. Eu acho que você está fazendo isso. Esse é o melhor. O que é uma pequena luta, ele pode me ajudar. O que é isso? Eu tenho um Sniper. Você, Ramse. Eu tenho um Sniper. O que é o meu irmão não fez isso? Não. Não. Você está seguro? Não. Ei... Teste o que ele está morto. Para o que você está morto? Não. Entra. Para o que você está morto? Sim. Para a chamada de... Sim. Não. Sim. Não. Não deixa euett kilo de manacinhar. Mi. Santa Cruz, Olig, Jesmar. Masih. Demina this lovelace, obd forgiving c. � inherit Dinge delgul recent gold in Share of London. o 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 eu 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 o 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 Ah! Será que eu posso ligar até a próxima? Será que eu posso ligar? Eu posso ligar até a próxima? Eeeh, eu souber, eu soube! mim não sei o que é isso que é um eu não sei eu não sei mas que ele está folgando a sua sorte não é a verificar o que é da frente eu acho que o mundo eu acho que é eu eu acho que é uma frase é uma frase isso é uma frase a minha mãe tem a o o artigos o 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 dia 6 ele steht online e-mail da ofta e-mails éste opção o que eu não tenho medo o emigna o que eu o o o o melhor que a 4 mil e-mail e-mail o 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 e o que é que a gente tem que fazer um de novo e-mail 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 Ah, eu vou tentar isso. Você faz isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Ah, não. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.